Eu me formei e eu fiz muitos trainees, mas quando eu vi a descrição do trainee da Andrade Gutierrez me chamou muita atenção, porque era completamente diferente de todos os outros programas. O programa de trainee foi uma experiência muito completa, a gente teve a oportunidade de entender o dia a dia das pessoas, os processos, isso na AG Brasil, mas também na América Latina, África, Europa, e esse olhar do todo, hoje no meu trabalho, faz toda a diferença. As minhas expectativas são altas, eu sou uma pessoa ambiciosa, quero crescer aqui dentro da empresa, espero que eu continue gostando tanto dela quanto eu gosto hoje e tomara que dê tudo certo. Eu acredito que hoje eu sou um gladiador do programa de trainee, sou um defensor bem forte do que esse programa é e do que ele pode ser. A gente tem, na minha opinião, o melhor programa de trainee do Brasil, de verdade. Eu acho que vai ser uma experiência muito enriquecedora, tanto como trabalho, como pessoalmente. Para mim o programa realmente superou todas as expectativas que eu tinha. Você entende como as empresas, no final, estão feitas de pessoas, são pessoas. E durante o programa você realmente conhece pessoas maravilhosas, pelo menos aqui na Andrade, que te abrem as portas, que te mostram o dia a dia delas, o trabalho que elas fazem, e assim, até te mostram os seus costumes culturais, às vezes. Você acaba viajando e conhecendo pessoas, e isso agrega muito para você, como pessoa e como profissional. Eu espero que a gente seja mais treinado ainda, espero ter muito mais aprendizado, para depois poder corresponder às expectativas da empresa que vem com a gente, porque até agora as minhas estão sendo correspondidas. E de fato, tudo foi cumprido mesmo o que prometeram. Então, o que a gente teve de viagens ao redor do mundo, alguns programas de treinis prometem que um ou outro vai, e não, de fato, os 20 da minha turma foram. Então, isso foi muito bacana, todo mundo poder ter tido o mesmo tipo de aprendizado. Na verdade, o que mais me atraiu no programa, é realmente que você tem um contato muito próximo com as pessoas que estão fazendo a empresa acontecer todos os dias. E essa disponibilidade de todas as áreas em ensinarem o treininho foi, com certeza, o que mais me surpreendeu.